No México, a popularidade do presidente desse partido e a garantia de vitória do seu candidato. Seis anos após a sua eleição, o Manuel Lopes Obrador deixa o poder agora com 60% de opiniões positivas e ele faz Cláudia Scheinbaum como sucessor e muito provavelmente ela deva vencer essas eleições que acontecem agora, no dia 2 de junho, né, professor? Domingo, segunda-feira, nós já vamos dar essa notícia da vitória da Cláudia esmagadora. Ela está aí, acho que 30 pontos na frente da segunda colocada, é uma mulher também, tem origens indígenas, você vê os identitários falam, não, ela é indígena, olha, não, mas ela é uma proto-fascista, é uma mulher de extrema direita, ainda bem que o México não vai votar nessa outra candidata. Então, a Cláudia, ela é do partido Morena, que foi o Lopes Obrador que fundou, é um partido que está... Lá no México não tem reeleição, né, o mandato lá acho que é maior, acho que são seis anos ou... Então, não tem reeleição, mas é um mandato maior. E ele fez um governo excelente e vai fazer a sua sucessora. Então, parabéns aí ao Lopes Obrador que, igual o Lula no Brasil, né, em 2010 ele fez a sucessora, a presidente Dilma, que foi golpeada pelos fascistas depois, né. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.